E eu acho que foi assim que a ideia da fundação nasceu. Você tem que arriscar para fazer alguma coisa. Possibilidades que você nunca pensou. Só que quando você está ali no meio da fundação de estudar, você vê o tanto de coisa que você tem para fazer. Ah, isso é tão bacana. É uma das coisas mais legais. É, consegui. Eu tinha passado, não consegui terminar da notícia, eu arremessei meu celular mais ou menos uns 20 metros para cima. Eu acho que é muito uma troca. Quem é um modelo, um ídolo profissional para você, vou falar a verdade, né? Acho que o David Bowie é o cara. Está olhando a coisa de uma maneira diferente. Apreciação, dizer que o Jorge Paulo sempre teve por duas coisas. Educação e ajudar jovens com talento. Olha, parabéns. E olha a responsabilidade, hein? Um senso de responsabilidade com o desenvolvimento das gerações futuras. Eu não estou pedindo dinheiro para mim. Estou pedindo para uma causa super nobre, que é para ajudar o país. Se ela está falando desse jeito, é porque deve ser muito legal mesmo, né? A cultura brasileira é uma cultura maravilhosa. Não é só futebol, não é só samba. A gente é muito mais que isso. A gente está vivendo um país que... Nós quatro que não poderíamos ter escolhido o país melhor para nascer. E durante os últimos 20 anos, eu falei, pô, eu vou ser a geração perdida. Assim, não vai acontecer comigo. E de repente, você vê o que está acontecendo. E fala, meu Deus, não é possível. É a nossa vez. É a nossa vez. Eu estou viva. Vai acontecer. Eu vou ver. Se você quer, você consegue. Se você se esforça, você chega lá. É a oportunidade de você ver que existe um Brasil que funciona. Sonha grande. São todos sonhadores, né? Sonhador conecta com sonhador. Conecta com sonhador. E o que eu acho mais legal de sonho é que a gente sonha por etapas. Qual é a verdadeira briga que você tem que abraçar? Bom, começou há mais de 20 anos atrás. Desde aquela época, eu vi Jorge Paulo ajudando pessoas informalmente. Informalmente, ia dando bolsa por aqui, por ali. Mais ou menos no final dos anos 80, nós começamos no Banco Garantia a também sistematizarmos um processo de bolsas. Isso pouco antes da Fundação Estudar ser formalizada. Mas calculo que isso talvez tivesse sido um percursor também da Fundação Estudar. Eu tinha estudado no exterior. Tinha achado que tinha sido de grande proveito. Perto dos anos 90, ele sentiu a necessidade de começar a formalizar aquilo que ele vinha fazendo informalmente. E todo o esforço era colocado para que a essência da coisa estivesse refletida ali naquela documentação, naquela formalização. Isso não podia se perder. Nós decidimos fazer a Fundação Estudar, o Beto, o Marcel e eu. Acho que aí que tinha sido nossa secretária, simplesmente mudou de escrivaninha e isso era a Fundação Estudar no Banco. Então, a Fundação eram os três. Eu trabalhei sozinha nessa Fundação durante seis anos. Era uma mesa de trabalho. Os bolsistas eram, na época, entrevistados no Garantia, né? Quer dizer, a Fundação, inclusive, funcionava no Garantia. Naquele momento, para um brasileiro ir estudar no exterior era algo muito difícil. Naquela época, a nossa moeda era super desvalorizada, né? O cruzeiro ou o real não valia nada. O brasileiro que ia estudar lá fora quase que tinha que ser um filho de milionário. O sonho de estudar fora era um sonho muito distante e, assim, complicado, os passos para as pessoas. Algumas poucas pessoas, ou porque tinha um pai que estudou fora, ou porque tinha família, iam. Mas não era uma coisa, assim, que a pessoa média pensava como possível. Me lembro das primeiras reuniões anuais da Fundação, que eram feitas numa sala de reunião, num café da manhã às sete da manhã, todo mundo sentado no chão. Eu acho que existia um sentimento ali de que a gente estava fazendo parte de alguma coisa muito legal. É, eram poucos, muito poucos. Eu me lembro, no primeiro ano, que a gente deu uma bolsa. A quantidade era pequena, mas, pelo jeito, acertamos. Eu tinha escutado muitas vezes na minha vida, né? Eu jogava tênis quando tinha 13 anos, aí tinha um torneio lá, tinha um prêmio, quem patrocinava? Jorge Paulo Lema. Aí, depois, eu fui estudar na PUC, tinha uma galera que tinha bolsa, dez bolsas, quem tinha dado? O Jorge Paulo. Depois, eu fui pra Illinois numa bolsa sanduíche lá com a PUC. Cheguei lá, tinha um montão de gente, quem tinha dado a bolsa? O Jorge Paulo. Quando eu fui fazer mestrado, não tinha grana, então eu escrevi uma carta pro Jorge Paulo, falando que eu queria fazer mestrado, que eu queria crescer, que eu queria isso, aquilo. Ele falou, bom, passa aqui no escritório, que a gente bate um papo. Nossa, vamos fazer publicidade, vamos fazer um anúncio numa revista, num exame da vida pra chamar mais gente. E eles diziam, não, a gente vai devagar, vai sendo boca a boca que isso vai crescer. Existia, eu acho, a preocupação de buscar um caminho sustentável para a fundação. E isso era um conceito muito novo para a época. Depois, o foco foi evoluindo durante um período, se financiou até alguns doutorandos em economia. Também evoluiu-se para LLMs, alguns LLMs, e depois muito para coisas relativas a governo. E assim por diante, e, quer dizer, ampliou muito as suas atividades, né? Trei em Harvard, no MBA. À noite, eu voltei para casa, falei para o meu pai que eu tinha passado, e ele falou, parabéns, como é que você vai fazer para pagar esse curso? Como a maioria dos bolsistas da fundação, eu não tinha recursos para financiar o estudo, e aí um amigo me falou da fundação. Mas, com certeza, acho que eu tive o privilégio de fazer parte de um grupo que começou, e que a gente tinha um acesso muito direto. Então, eram pouquíssimos bolsistas, a gente sentava em uma mesa de reunião e conversava com eles, né? No final da reunião, eu fui apresentado para o Claudio Haddad, que ele queria me acompanhar lá, queria saber como é que eu estava fazendo, ele ia ser uma espécie de um mentor. Mas eu fiquei um pouco cético, né? Porque eu imagino uma pessoa com a agenda que ele tem, né? Achei que era uma intenção, e nada disso. Quer dizer, na verdade, eu cheguei lá um mês depois, já tinha um e-mail dele dizendo, olha, vou aí jantar, vou aí para Nova York, a gente janta, bate o papo, me diz o que você está fazendo. E nós tínhamos uma certa ligação, considerávamos meio responsáveis. Nisso eu aprendi muito com o Jorge Paulo. O Jorge Paulo foi um grande incentivador de pessoas, né? A vida inteira, né? Ele sempre teve uma capacidade muito boa, assim, de descobrir talentos e... Acho que a questão da atenção e da proximidade, isso é muito forte. E acho que o Jorge faz isso de um jeito muito especial. Porque ao mesmo tempo que ele é muito racional, ele é muito generoso. É difícil você ver essa combinação nas pessoas, é muito raro. Há 20 anos atrás, não tinha nem e-mail, mandava carta, o cara era presidente de um banco, o cara me ligava de volta. Como é que eu ia acreditar que o cara ia arrumar tempo para ligar? Eu não era ninguém, né? Eu era um estudante de MBA, se interessava de verdade. E ele me disse uma frase que eu não vou esquecer nunca. Ele disse pra mim, não tenha medo de mandar gente pra gente entrevistar, que a gente não gosta. Tenha medo de perder quem é bom. Porque ele dizia, a pessoa boa que você perder, você perde ela pra sempre. A pessoa que tem um brilho no olho, que você sente que está querendo fazer alguma coisa. Por que tem que escolher você? Se você tivesse que resolver um problema, o que seria? O que a gente olha muito é assim a personalidade. A parte acadêmica você pode acrescentar, a cultura você pode acrescentar, a personalidade é muito difícil de você mexer. Onde você quer chegar? Alguém que, apesar de ser jovem, já fez alguma coisa. Se a pessoa já fez alguma coisa, a probabilidade que ele vai fazer mais, ou vai continuar fazendo, eu acho que é maior. Foram várias etapas, tudo era em São Paulo e sem dinheiro nenhum no bolso. Vendi carro, acho que o que a fundação viu muito também é que eu apostei na frente. Fiz o que eu podia pra estar ali dentro. Então, realmente eu coloquei risco na operação. No primeiro ano que eu prestei, eu não passei, eu não tinha condição de passar, eu era muito imaturo. No ano seguinte, assim como tudo acho que se espera da fundação, dos bolsitos da fundação, a gente sempre sonha muito alto, sonha muito grande, a gente sempre sabe, quer construir uma coisa muito grande. Então, eu falei, não vou desistir, tentei de novo. Olha, se não me aprovarem agora, vão ter que me aprovar no semestre que vem, porque eu vou estar aqui de novo. Disposto a ralar, só ralando que você chega lá, não encontrei nenhuma outra forma de chegar lá. E que vai ter um sonho grande, quer dizer, que é estar pensando grande, né? A filosofia, ela é, a gente tenta perpetuar ela cada vez mais e deixar ela bem clara. Identidade, aderência de valores, de princípios e esse compromisso de ano menino com o país. Não é da boca pra fora, não é discurso, não é forçado, é realmente assim se sente, é verdade, é real. Acho que definitivamente é um orgulho e uma admiração muito grande. Em princípio, o acordo, o compromisso era reembolsar o investimento, a bolsa recebida, a partir do momento que voltasse pro Brasil. E o propósito é perfeito, eu te ajudo agora e naquele momento, quando você começar a ter sobra, por favor, devolva o que nós lhe emprestamos lá atrás. Eu acho que é um contrato dos mais tranquilos e óbvios e fáceis de se honrar do mundo. Eu sabia que se eu me desse bem e trabalhasse e conseguisse devolver, eu ia estar ajudando um outro e era uma coisa, vamos dizer, alimentando a outra. Então esse é que faz com que a fundação se mantenha, no dia que isso parar, a fundação acaba. É, isso é o que eu mais gosto da fundação, é que é algo que eu tenho certeza que tem uma boa possibilidade de continuar. E eu, particularmente, não é um dinheiro que eu estou dando, é um dinheiro que eu estou investindo. E isso é o que eu quero pro meu país. Então eu acho que eu ali é a melhor maneira de eu investir no Brasil. Funciona meio que uma corrente do bem, porque a partir do momento que você recebe ajuda, orientação, suporte, e você usufrui dessa rede, te gera uma vontade muito grande também de você doar, de você poder contribuir. E sabendo a qualidade das pessoas que estão do outro lado e o impacto que as pessoas podem vir a ter no Brasil no futuro, dá muito gosto, dá muito prazer. Envolve muito mais do que meramente você repagar a sua bolsa, né? É muito mais, poxa, pô, eu vou doar extra porque eu posso, porque a fundação fez diferença na minha vida e eu vou doar mais, porque eu acho que isso vai fazer diferença pro outro. E se todo mundo pensar assim, o bolo vai ser gigante. Não é devolver. Primeiro que eu acho que não é devolver. Primeiro eu acho que assim, é dar oportunidade a outras pessoas. O lado de expandir a mentalidade, a cultura, os valores, o que a fundação quer, os objetivos da fundação, inspirar jovens. Eu sinto que eu ajudei a fundação, mas principalmente eu ajudei as pessoas que também ajudaram a construir a fundação. Por mais que eu tenha devolvido a minha bolsa, gasto bastante tempo entrevistando pessoas. Como diretor também, a gente tem um envolvimento de tempo considerável. Quer dizer, isso não é nem uma fração pequenininha do que eu recebi de volta e continuo recebendo. Onde eu acho que nós inovamos foi nessa ideia que os próprios bolsistas deveriam retornar os recursos para a fundação ser algo contínuo. E também nesse esforço nosso, mesmo depois que eles terminaram os estudos, de continuar dando para eles uma oportunidade de aprenderem mais e de conviverem com os outros bolsistas. Então aquilo começa, no meu caso que eu fui bolsista de graduação, já começa a te plantar, a semear ideias muito maiores do que talvez você achava que poderia fazer. A gente tem muitos exemplos na fundação de pessoas extremamente bem-sucedidas, que são histórias verdadeiramente inspiradoras para os novos bolsistas. Pela crença que a gente tem no poder do exemplo, da referência, como tem gente que nesse sentido é realmente especial e você fala, Puxa, como que às vezes 5, 10 minutos de uma conversa e de ouvir um pouco de uma história assim, isso pode mudar o rumo que um jovem está tomando. As pessoas que estão à sua volta são tão grandiosas, acho que essa é uma palavra melhor, e tem tanto a construir que te dá vontade, entendeu? Te dá vontade de correr atrás e te dá vontade, te inspira. Teve uma palestra muito interessante de uma empresa que ele mandou uma mensagem muito importante no final, ele falou, aprenda uma coisa, o legal não é procurar emprego, o legal é gerar emprego. E hoje eu acho que essa rede não tem preço, as pessoas que eu conheci, as pessoas que eu estou entrando em contato, a interação, isso acho que não tem preço. Por exemplo, o Bob Merton, que é o cara que criou o modelo de precificação de opções, o cara foi lá, enfim, sei lá, para 15 jovens contar um pouco da história da vida dele, enfim, o cara é prêmio Nobel. Então esse sentimento de pertencimento a essa rede, eu acho que isso é priceless. Aquilo faz parte de mim, é algo muito especial e que eu carrego comigo e vou carregar para sempre. É uma cumplicidade muito grande. Mas eu tenho dado aquilo que tem mais valor para mim, que é o meu tempo. Mas quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a me envolver tanto que eu tive que ouvir de um chefe meu, ele me perguntou quem pagava meu bônus, será ele a Fundação? Porque eu ficava tão mais empolgada de participar dos eventos, enfim, me envolver com a Fundação, estudar. Hoje eu tenho a satisfação e a alegria de poder começar a recrutar os talentos da Fundação. Quando eu viajei, nós éramos quatro sócios e tinham três advogados aqui. Hoje nós somos 15 sócios, quase 70 advogados, o que mostra que eu acho que foi uma aposta certa que eu fiz lá atrás. E desde então, você tinha oito pessoas e agora tem 120. Ver um liderado seu crescendo, se desenvolvendo, ou às vezes um colega de trabalho querendo levar um funcionário seu, às vezes você não quer doar o funcionário que você precisa aqui. Mas é legal você ver que você conseguiu desenvolver uma pessoa. Eu sou muito realizado com o que eu faço hoje. Não teria chegado até aqui sem a Fundação Estudar. Quando eu entrei, eu lembro que a gente tinha mais ou menos uns 400, 500 candidatos por ano. Hoje são 6 a 7 mil aí cada ano. E a gente divulgava em umas... eram umas 12 escolas. Hoje a gente está divulgando em 180. Hoje em dia tem 500 ex-bolsistas. São maravilhosos, excelentes. Então a Fundação é um... é um esforço... é pequeno em relação ao tamanho do país. Pô, porque 500 jovens em 20 anos é nada, nada. Tem milhares e milhares de jovens. E a gente começou a afunilar, afunilar e falou, olha, tenho 15 milhões de jovens. E ainda por cima, se eu cortar com alto potencial intelectual, eu encontro 2 milhões de jovens caminhando pelo Brasil todos os dias, né, pegando ônibus, andando de carro, beijando a namorada, que estão aí e que a gente não está fazendo nada para falar com eles. 2 milhões não são 500 pessoas, são 2 milhões de pessoas. Se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer cidadão em qualquer estado que você vá, independente da renda, da educação, qual é o tema? O que o Brasil precisa? Eu te falo, 9 em cada 10 brasileiros vão falar, ah, educação. Eu acho que a educação é fundamental, eu acho que nós temos muito, muito a fazer nessa área. A fundação hoje em dia tem um conhecimento dentro dela e uma riqueza dentro dela que podia ser mais bem explorada para outras pessoas além da fundação. Impactar um número maior de pessoas sem perder a qualidade. Então eu acho que essa iniciativa da fundação, que tem só 20 anos, né, para o Brasil é muito, mas tem muito chão pela frente. Você saber que existe, é você saber que existem brasileiros que estão fazendo esse tipo de investimento, de estudar para se aperfeiçoar, para voltar para o Brasil e para fazer coisas diferentes aqui. Além da formação das pessoas, a fundação também tem essa grande contribuição, que é mostrar, de fato, que é possível. Cada vez mais, a cada ano, a gente entrevista e seleciona a gente muito capaz. Como é que a gente vai fazer isso? Olha o tamanho do desafio que a gente tem. Essa pergunta aí é interessante. O Brasil é muito grande, a população jovem é muito grande, tem muita coisa para fazer. Está só começando, entendeu? Está só começando. Enquanto a gente não falar com essas 2 milhões de jovens, enquanto eles não estiverem aqui, enquanto eles não estiverem conectados por webcast, enquanto eles não estiverem falando, eu estou fazendo alguma coisa na minha comunidade, eu vou fazer esse Brasil ficar melhor, não é nada, por enquanto. É um grupo pequeno de pessoas fazendo um trabalho maravilhoso. Cada pessoa nova tem somado um pouquinho mais e construído mais um degrauzinho em cima, e todas foram construindo em cima do que as outras já tinham construído e adicionaram um pouco mais. Eu adoro aquilo lá, me divirto assim, e acho que hoje o meu maior sonho é querer ver tantas outras pessoas se divertindo e gostando de fazer aquilo como eu gosto. Sacanagem cara, estou horrível. Profissionalismo, pessoas muito bem formadas e muito bom caráter, muito sério. Eu brinco que daqui a 10 anos eu vou estar aí na Fundação Estudar, fazendo a Fundação Estudar, e acho esse sonho incrível, assim, é uma coisa, é um dos mais inspiradores da minha vida. Se você consegue atrair para junto de você pessoas muito boas, pessoas excepcionais, a chance de você alçar sonhos grandes, alcançar sonhos grandes, alcançar objetivos maiores, maiores em qualquer coisa, muitas vezes não são muitas pessoas. É um grupo especial, que esse grupo especial também vai atrair outras pessoas, gente boa atrás gente boa. Então eu aprendi desde cedo o valor das redes. E na minha opinião a política e a forma de transformação da sociedade, nesse século que a gente vive potencializado por essas novas tecnologias, vai se dar a partir dessas redes, desses grupos organizados com interesses e horizontes comuns. E a Fundação é uma dessas redes. E a Fundação é um desses lugares que toda vez que eu vou lá eu falo, não, existe um Brasil fantástico pela frente, não tem problema que meus filhos vão estar nesse Brasil. É um sentimento de gratidão pelas pessoas que 20 anos atrás pensaram nisso. Então isso que é uma coisa que eu quero que os meus filhos tenham, entendeu? É só isso. Eu espero ver nos próximos anos pessoas assumindo funções de destaque no setor público. E para fazer alguma coisa grande e ter alcance, passa fundamentalmente pelo governo. Nós, pessoalmente, temos que escolher aonde que a gente pode ajudar e ter mais impacto. Porque nosso recurso, comparado com o governo, é limitadíssimo. Acho que podemos tentar, de alguma maneira, influenciar ou dar para o governo caminhos para ele atuar melhor. E, no fundo, torcer para dar certo. É, quem sabe, a gente tem um presidente do Brasil que é ex-bolsista da Fundação. Cheguei lá um dia numa das reuniões e disse que... Aí eu disse que nosso objetivo era fazer um presidente. A gente tem que acelerar isso. O Brasil precisa ser acelerado. E agora mais do que nunca. Porque a gente está pressionado, os próximos dez anos vai ser um caos de mão de obra aqui. E que isso, de fato, possa se constituir cada vez mais uma contribuição, assim, fundamental para a gente transformar definitivamente o Brasil num país melhor, mais justo. Então, aquele que está pensando e tal, mas que de repente no Brasil não vale a pena, quando o Brasil é assim, é assado, assim, escuta, olha para o teu lado, porque já tem gente aí fazendo muita coisa. Você falava que era brasileira, as pessoas sentiam quase pena de você. Essa é a verdade, entendeu? Hoje você fala que você é brasileira com a boca cheia. É verdade, eu nasci em Sertãozinho. Hoje eu falo cinco línguas, trabalho para caramba e estou aqui. Nós sempre fomos muito otimistas com relação ao Brasil, um otimista realista, né? De ver a potencialidade do Brasil, de ser muito entusiasmado, assim, com as pessoas, com o empreendedorismo, com o quanto que a gente vê de gente fazendo coisa que você nem imagina em lugares incríveis no Brasil. Eu gosto muito da fundação porque representa o que eu acredito. Gente boa ou talentos trabalhando juntos vão fazer alguma coisa grande ou significativa. Eu acredito em progresso, eu acredito que as coisas estão melhorando. Eu acredito que o progresso só acontece quando tem gente qualificada, né? Está indo, mas tudo dá para melhorar, né? Parte da nossa crença é que tudo pode ser melhorado. Eu acredito que a gente nãoıkaz LAGRA sister não esquece de amanhã na casa. Sim�ista do Brasil. Eu acredito que a gente tem gente que amanhã pra ser melhorado. Eu acredito que amanhã no ar é 3000 anos de harmonagem.